A CIDADE DE TOWNSVILLE Não, 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 não é TOWNSVILLE Cidade do futuro de 1,4 bilhão no meio do deserto Como já foi dito, custará esse bilhãozinho aí Será diferente de tudo que o ser humano já viu ou conheceu O detalhe importante é que ninguém morará lá Exato Ela possuirá quase 40 quilômetros quadrados Milhares de casas, igrejas, aeroporto Tudo dentro dos conformes de uma cidade padrão Desde áreas urbanas e rurais Entretanto, não haverá acores salientes ou outdoors Enfim, a cidade será criada pela empresa Pegasus Global Holdings Para fins de testes científicos Com projetos para ser arquitetada no Novo México Capital do México Sem humanos habitando Os estudos poderão ser mais profundos, mais densos, mais precisos Haja vista não haverem humanos para serem vítimas de um eventual problema catastrófico Decorrido de algum teste Será altamente monitorada e apenas cerca de 3 centenas de pessoas Poderão ter acesso irrestrito à CIT Como acessá-la, conferí-la, como também manter sua base e estrutura impecáveis Os drones serão os ícaros dos céus Testando e trabalhando em pró da ciência Certamente, alguns baquiavélicos e aos pertencentes de grupos que acreditam em conspirações Ao saberem do modelo da cidade do futuro Já imaginam ser essa o modelo para a nobreza viver Vai saber, não é? Vivemos em um mundo capitalista e em constantes mudanças tanto sociais como pessoais Se o projeto der certo, pode ele criar ramificações Como, por exemplo, ser um modelo semelhante, mas habitável Curta e compartilhe a cidade do futuro Em breve, fala aí, minações do Bob Esponja E quer hamburgues de siri? Seriola Like me Como, por exemplo, ser um modelo semelhante, mas habitável Como, por exemplo, ser um modelo semelhante, mas habitável Como, por exemplo, ser um modelo semelhante, mas habitável Como, por exemplo, ser um modelo semelhante, mas habitável Como, por exemplo, ser um modelo semelhante, mas habitável Como, por exemplo, ser um modelo semelhante, mas habitável Como, por exemplo, ser um modelo semelhante, mas habitável Obrigado.